E aí galera, tudo beleza? Bora trocar uma ideia sobre o terceiro episódio de Invasão Secreta, calma, infelizmente a gente não conseguiu lançar o vídeo ontem, por conta de alguns compromissos que a gente teve, mas estamos aqui hoje nesta sexta-feira para conversar sobre o terceiro episódio. Para mim a série continua no mesmo nível, continua boa, eu comecei a perceber que a gente vai ter a cada episódio uma missãozinha isolada, que aconteceu isso no último episódio e agora aconteceu nesse também. E nesse aqui eu achei legal, o final do episódio eu achei bem interessante e a gente começa a entrar, a expandir a trama de desconfianças, cada vez mais os personagens eles começam a mostrar um outro lado, isso que eu achei interessante nesse episódio e a gente vai conversar sobre o episódio 3 no vídeo de hoje. Um grande problema que a série vai ter que aprender a responder as questões é a ausência dos Vingadores, né? Porque assim, beleza, a gente sabe de todos os problemas atuais da Disney e Marvel, que os personagens não estão envolvidos, mas é muito difícil acreditar em toda essa expansão Skrull sem a intermediação de algum Vingador, né? Entendeu? Então... Para o nível do que está acontecendo. É, por exemplo, nesse episódio a gente vai falar, quem está vendo aqui já viu, também não liga, mas também não é nenhum spoiler, a questão de uma bomba em outro país, não é possível que um Avengers não seria acionado, entendeu? Ó, vai disparar o negócio aqui, e aí? Não é possível, eu já lembrei logo do Homem de Ferro, né? Que eu, aliás, o próprio Tony Stark já era ligado com essas questões de armas e de bombas para até o mercado disso. Então, assim, mas não tem problema, mas a gente fica sempre pensando, porque não adianta só você chegar numa parte bonitinha da série e citar o Avengers só para a galera ter... Ah, é, eles são desse universo compartilhado. Mas, entendeu? Você cita para ter uma memória afetiva, mas também é um problema, porque o próprio Nick Fury ali, ele chamaria alguém, pô. Sim. Ele chamaria algum, pelo menos. Dado a dimensão, né? Exato, a partir do momento que ele sabia que existiam milhões ali, milhares de Skrulls já no kum, convivendo com os humanos infiltrados, ele já acionaria algum Avengers, né? Sim. Bom, galera, então a gente vai conversar sobre esse episódio, primeiro se inscreve aqui no canal, dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da linha A, já nossas camisas de animes aqui, ó, estamos de verde, tudo de verde de acordo com o tema Skrull. 3% de desconto se você pagar no Pix, beleza? Recado rápido para você que precisa de uma renda extra ou quer ganhar dinheiro, quer viver trabalhando na internet, 100% em casa, descalço, exatamente como eu estou agora. A gente te apresenta o método do Tom Dimas, que é um grande parceiro nosso, a gente foi conhecer a empresa dele, uma empresa super séria, que trabalha muito e ajuda pessoas a ganharem dinheiro na internet. Não tem fórmula mágica, não tem falcatrua, não tem pirâmide, é trabalho. Tom Dimas envolveu inúmeros métodos para fazer com que você ou faça uma renda extra na internet ou viva disso. Alguns inscritos aqui do canal que adquiriram o método do Tom Dimas já estão conseguindo fazer dinheiro na internet. Agora imagina você fazer mil, dois, três mil reais por mês, além do seu salário, trabalhando de casa. Isso pode te ajudar, né? Então faz o seguinte, no primeiro comentário fixado tem o WhatsApp do Tom Dimas. Chama ele sem compromisso, sem compromisso. Ele vai te dar um mini curso gratuito. E se fizer sentido para você, você adquire o método e comece a ganhar dinheiro na internet. E o que é importante também é o inglês, e você sabe muito bem disso. Você precisa muito do inglês para passar numa entrevista de emprego, para ser promovido e para conquistar um trabalho, né? Um trabalho, uma multinacional, com projeção. Você vai precisar de inglês de uma hora ou outra. Você não precisa que eu fale, porque você sabe disso. Aliás, você já está até cansado. Ah, não, todo mundo fica me cheio do saco. Ah, faz o inglês. Minha namorada, minha mãe, meu pai, minha avó. E você precisa fazer o inglês. Você já encontrou, porque a gente vai apresentar para você o método B-Way. O curso de idiomas mais vendido da plataforma Eduz, do professor Jonas Bressan. Que tem mais de 20 anos de experiência e 9 livros publicados. Se você quiser conhecer mais o professor Jonas Bressan, entra no Instagram dele. Tá sempre publicando, dando dicas sobre o inglês. Você entrando no curso, aqui na descrição, e a linhagem vai dar 100 reais de desconto. Entrando no curso, você tem acesso a uma plataforma exclusiva. Mais de 150 videoaulas, você tem plantão de dúvidas. E que você vai poder tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. Não espere mais, galera. A gente já está em 2023, no meio de 2023. Chegando em 2024 e você ainda não tem inglês. O mercado está cada vez mais competitivo. E você precisa, de uma vez por todas, falar inglês. Link na descrição, 100 reais de desconto. E comece a falar inglês. Então vamos lá, galera. Um ponto positivo que eu acho legal na série é que eles fazem sempre um flashbackzinho do episódio anterior. Como está sendo lançado um episódio por semana, acho legal você revisitar rapidamente. Porque você se lembra do que está acontecendo. E um outro ponto que eu preciso falar. A abertura é boa, hein? Eu gosto da abertura também. Cara, a abertura é boa, hein? A música é boa. A trilha sonora é excelente da abertura. É boa. E toda essa movimentação com o verde, inteligência artificial, ficou muito boa a abertura. Então como termina o episódio 2, Gravick é eleito o general Skrull. E o Nick Fury, ele chega naquela casa maravilhosa, bem planejada, né? Tem a ilha, é incrível, né? Maravilhoso. Irmãos da Obra. Irmãos da Obra. Ele chega e a sua esposa está preparando o rango. Vamos então para o começo do episódio. No começo do episódio, três capangas ali do Gravick conversam sobre um novo ataque. Lembrando que no primeiro episódio a gente teve o ataque lá em Moscou. E agora um novo ataque é planejado. Nós temos aí a apresentação do plano do episódio e a máquina de amplificação de poder. Porque aí a gente tem um corte. E o Gravick, ele recebe os membros do conselho, que também são Skrulls, e estão disfarçados, obviamente, né? Para apresentar a máquina de amplificação de poder. Neste episódio, a gente começa a ganhar um pouquinho de um contorno de série de super-herói. Sim. É. Porque ele apresenta o plano e ele fala que três soldados deles estão infiltrados na Marinha Britânica para executar um ataque em um alvo-chave das Nações Unidas. O Gravick menciona os heróis da Terra. É assim, é uma coisa mais subliminar. Ele fala, os heróis da Terra, eles vão reagir. E o único jeito de se impor a esta reação é se tornando super. Eles estão naquele lugar onde está aquela máquina e aí o Gravick revela. Agora não mudamos só de rosto, mudamos de poderes. Vamos nos tornar armas programadas únicas de destruição em massa. Super Skrulls. É, aí é interessante porque eles sabem que da forma com que eles estão hoje, eles não vão conseguir peitar os Avengers. Então eles precisam ganhar uma amplificação dos poderes para tentar reagir. E aí a intenção é dominar o planeta Terra, fazer com que o planeta Terra vire dos Skrulls e erradicar a raça humana. Tem gente que vai falar, mas que motivação até hoje? Tem gente que pensa assim, né? E humano, não é nem Skrull. Não é nem Skrull, é humano ainda, né? Tem gente que pode dizer, tem um monte de coisa, né? Pode ser muita coisa relativa, mas é isso. Lembrando que também a democracia é relativa. Sim, e a economia a gente sempre vai ver depois. Aí tem uma abertura, né? Uma abertura que a gente volta para 1998, que a gente vê um deep fake maravilhoso do Samuel Jackson. Cara, muito bem feito, meu. Muito bem feito, muito bem feito. A gente vai ver o Indiana Jones ainda e provavelmente é desse nível. Se não for melhor, mas a galera está evoluindo demais. E com a anuência do ator, imagina o que você pode fazer com o ator sendo velho e novo. Tentaram fazer do filme do Will Smith, mas do Will Smith ficou podre, tá? Mas esse aqui é muito bem feito. E aí a gente vem para o presente, que o Nick Fury tem uma conversa com a mulher dele, né? A gente não conhece, está conhecendo na série agora. E eles têm meio que uma discussão, porque ela fala, pô, você sumiu, eu fiquei aqui sozinha e depois você some de novo. Então eu preciso viver para mim. E aí o Nick Fury começa a olhar já um pouco desconfiado, toca o telefone. Ele ainda pergunta, você se encontrou com o Gravick? É, toca o telefone. Eu acho, tá? Eu acho que os caras estão diminuindo, estão dando uma nerfada no Nick Fury, para no final ele estar planejando alguma coisa muito maior. Eu acho que, acredito nisso. Eu também, pode tudo acontecer. Para mim, esse aqui também pode não ser, mas ele pode estar manipulando os Skrulls também. Essa é a jogada boa da série. Porque na hora que ela atende o telefone, ele fica olhando, né? Fica. Porque também, o legal dessa história é que você não confia mais em ninguém. Exatamente. Inclusive, nós, os espectadores. Então, o Nick Fury acaba essa cena, nesse planejado maravilhoso. Planejado maravilhoso. Muito bonito. Uma belíssima cozinha. O Leroy ali, em peso, ele está desconfiando da Priscila. E o caso, enquanto eles estão conversando, está passando na televisão, o jornalista que é Skrull. Isso. Aquele jornalista que é Skrull. E ele fala o seguinte, porque eles estão fazendo um alarmismo. Esse alarmismo, né? Que alguns veículos de imprensa gostam de fazer. Ele fala o seguinte na reportagem. Ele fala assim, ó. Carreguem suas armas e tenham bastante comida e água. Porque isso está com cara de Terceira Guerra Mundial. É, o Gravick quer causar, né? Exatamente. A Terceira para os seres humanos se destruírem e depois ele vem. Aliás, também é uma estratégia que já foi muito utilizada, tá? Isso aí. Uma estratégia que já foi muito utilizada com uma aliança, com um pacto aí federativo Ribbentrop e Bolotov. É. Só você pesquisar. A estratégia era a mesma. Bom, a gente vai para a base do Gravick e ele começa a desconfiar da Gaia. Já começa a desconfiar da Gaia logo no começo do episódio. E aí no dia seguinte, ele e a Gaia, eles vão para uma conversa. O Talos chamou o Gravick para trocar uma ideia. Isso. Tentar resolver na conversa. Na diplomacia. A Gaia está dirigindo e o Gravick está no carro. E aí o Gravick atende o telefone e fala as coordenadas do próximo ataque. Quando o Gravick chega no local, a Gaia, ela anota as coordenadas e a gente vai para o Gravick no museu junto com o Talos. Essa conversa do Gravick com o Talos no museu é muito boa. É legal. Porque o Gravick, ele fala o seguinte para o Talos. Você sabe a diferença entre estadistas e soldados? Um grupo passa a guerra inteira pousando para pinturas, enquanto o outro grupo se envolve na matança e é morto. E o Gravick se enquadra, ele escolhe o sangue, o soldado, a batalha. E aí eles começam a conversar. Você pode perceber que o Gravick, ele tem um ressentimento muito grande pelo Talos. Sim. Porque o Talos tinha prometido um lugar para os Skulls e aí o Talos mudou de ideia. O Talos, ele seguiu o plano do Nick Fury de viverem na Terra, mas como humanos. E o Gravick não admite isso. E aí eles sentam e começam a trocar uma ideia sentadinho numa praça de alimentação que a princípio estava de boa, né? É, eles começam a conversar. E aí, no momento que o Gravick, ele menciona a Gaia, aí o Talos... Ele sabe que é a kriptonita do Talos, né? É. Talos parte para cima e aí é uma cena muito boa. Muito boa. Uma cena muito boa que toda a galera que estava ali, que seria figurante, estava ali comendo ali na praça de alimentação, um Mac, um Bobs, eles se levantam e todos se transformam na imagem humana do Gravick para cima do Talos. Ou seja, ele já estava ali extremamente calçado. Estava um passo à frente ali, né? Já estava Paulo calçado para se acontecesse tudo isso. E aí o Talos, ele recua, mas diz... Aí que tá. Muito interessante. Ele diz que irá expor para todo mundo o que é... Vai jogar aquilo no ventilador. Totô. Que vocês sabem. O Tota. Vai jogar o Tota no ventilador. Vai falar quem é o Screw, quem é quem. Você imagina uma coletiva de imprensa em que o Talos, ele se transforma no Screw. É. E aí ele vai se transformando em várias figuras que existem. Figuras importantes para provar o seu ponto. Não é muito difícil. Mas para fazer isso... Aí que tá. Eu achei interessante isso. A intenção do Gravik é causar a Terceira Guerra Mundial. Só que se o Talos fizer isso, vai ter uma Guerra Mundial também. Porque vai começar uma desconfiança gigantesca mundial. E a galera vai querer saber quem é o Screw e quem não é. Então das duas formas, não tem uma saída fácil. E aí o Gravik ameaça de matar a Gaia. E aí o Talos dá uma facada na mão do Gravik. Cena forte também, né? E aí ele sai fora, o Talos. E aí o Gravik puxa a mão assim com a faca. E a gente vê uma manifestação de poder. Porque ele se regenera. Sim. É. Então lá fora, um senhor tromba no Talos e entrega um celular para ele. Obviamente era a Gaia ali. E o Gravik acha que ele percebe alguma coisa. Mas no final não consegue descobrir que era a Gaia. Nós temos um corte e aí a gente vai para o restaurante. Essa cena eu vou te falar. Eu fiquei com dúvida de tudo nessa cena. É, verdade. Eu fiquei com dúvida. Porque o Nick Fury se encontra com o Talos. E eles começam a ter uma conversa. E os dois estão muito nervosos, né? Como eles não costumam ser. Começam a... O Talos fala para o Nick Fury. Eu quero que você repita que você é um inútil e você precisa de mim. Aí eu já começo a ficar. Pô, meu. Eu não sei mais quem é quem. Entendeu? Eu já estou trabalhando com uma suspensão de descrença que você adora. Que eu já aceitei que um pode ser o outro. E o outro pode ser um. E tudo pode acontecer aqui. Bom, o Talos, ele tem um ressentimento pelo Nick Fury. Porque o Nick Fury, ele não reconhece a ajuda do Talos. E o... Dessa vez o Nick Fury, ele precisa da ajuda do Talos. Então o Talos faz com que o Nick Fury peça desculpas. Fala que ele é um inútil sem ele e tal. E aí o Nick Fury fala... É... Então tá bom, desculpa. Um detalhe, galera. Que é uma coisa incrível. Que isso acontece no cinema sempre. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Mas nunca fiz por educação. É estar comendo em algum lugar, algum bar. E aí eu pego o dinheiro e ponho na mesa e saio fora. Eu também sei. Isso dá vontade de fazer. Dá vontade de fazer. Mas dá vontade de fazer com raiva, sem estar com raiva. É. Pelo menos aparecer que está com raiva. E jogar assim, ó. O dinheiro e ir embora. Cara, isso acontece no cinema desde a década de 50. Você está comendo alguma coisa. Acontece alguma coisa. Você saca o dinheiro do bolso. Deixa na mesa e sai fora. Aqui no Brasil, impossível isso acontecer, né? Exatamente. Mas beleza. O Nick Fury, junto já com o Talos. Acho que ele já pediu desculpa. Já estão se reaproximando. Liga para a Sônia. Que é aquela que fez a tortura no Skrull. E pede para a Sônia. Fala assim, ó. Sônia, eu preciso que você me passe umas informações. Porque o Gravick, ele infiltrou alguns soldados na Marinha Britânica. E ele vai usar um submarino para atacar um avião da ONU. Então, eu preciso que você me dê as coordenadas do Capitão para a gente impedir esse ataque. A Sônia passa as informações para o cara. E aí, eles vão até a casa, até a mansão desse Capitão. Então, aqui a gente tem uma cena de ação pífia, tá? Eu não gostei. Que cena? A cena de ação que o Talos, ele meio que bate nos dois guardas ali. Ah, tá. Eu achei pífio, tá? É, fraquinha. Bem fraquinha. E o Nick Fury de Camper. É, o Nick Fury de Camper, falando com ele pelo fonezinho da Razer. Eu achei meio pífia essa parte do Ben, né? Ben Mendelssohn. Ben Mendelssohn, craque como ator. Baita ator. É mais velho, né? É, então. Mas ele dando chute. Eu estou com medo que isso aconteça no Indiana Jones. Mas, vamos lá. E aí, ele consegue entrar lá. Ele rende o cara para o cara passar o código. Da coordenada, o código, para parar o ataque. Porque ali já, no submarino, a galera já está começando a soltar o míssel. É, já estão preparando o ataque. O legal é que quando o Talos, ele entra no quarto do capitão, do Bobby, o Bobby que rende ele. Só que aí, o Bobby manda, dá uma chama ao Nick Fury e fala assim, ó, Nick, já estou aqui com o Bobby. Aí, o Nick Fury, ele entra no quarto com o filho do Bobby como refém. E ele fala assim, ninguém me chama de Nick. É, não tem negociação aqui, velho. É, não tem negociação. Não tem negociação. Aí, eles prendem o Bobby e começam a torturar ele. Ele fala, meu... E o Nick Fury ainda fala, agora você precisa de mim, né? Para os ralos, né? Precisa de mim para te salvar agora. É, e aí ele fala, eu preciso que você me passe a senha para eu impedir o ataque. O legal é que no submarino, eu adoro cena de submarino, essas cabines de submarino militar. É sempre, né? É o gosto. Uma luz vermelha. Cheio de sonar, de radar, de caramba. É, é legal. O legal é que assim, o agente infiltrado do Gravick, que é o Screw, que é um dos... É, tem uma patente alta ali dentro do submarino, ele tá louco para disparar o míssel. Sim, sim. Só que tem um humano ali que não tá entendendo nada. Ele falou, cara, a gente vai disparar um míssel num avião da ONU, cara. É isso aí. Então assim, você vê na expressão dele... Muito bem feito. Muito bem feito. Só que ele tem o aval do capitão, que também é Screw. Então é aquela coisa, sabe, de virar a chave junto? É isso aí. É bem legal. Então eles já estão preparando, e aí ele no quarto do Bob, onde tá, já tá o Nick Fury, tá o Talos, tem várias telas ali mostrando o monitoramento do avião, que tá entrando na zona de ataque do submarino Neputim. E aí se constrói um baita de um clima de tensão. Porque o ataque já foi autorizado, o avião tá entrando na área de ataque, eles estão só esperando o avião entrar, e o Bob não conta a senha de jeito nenhum, e o Bob ainda xinga, fala pro Talos, meu, você é uma vergonha. Isso, aí o Talos vai lá e mata o Bob. Aí o Nick Fury, o que é isso, cara? O que é isso? O cara que tinha a senha. Como você fez isso? Aí ele liga pra Gaia, o Talos também tá um pouquinho diferente, né? É, mas é que assim, a gente não sabe porque a situação também exige um certo nervosismo, então pode ser, esse é um ponto muito bom da série. Aí o Talos liga pra Gaia e pede pra que ela descubra a senha. Aí a Gaia, ela vai naquela base onde o Gravik armazena, ele deixa todos os humanos, que os Skrulls se transformaram presos, ali com a mente em controle. Estudando, né, a mente de cada um ali. E a Gaia consegue ir lá no verdadeiro, no Capitão Humano, descobrir a senha. Ela conta a senha pro Talos e eles conseguem impedir o ataque, mas o Skrull do Submarino, ele tá louco pra atacar, meu. É. Ele tá louco pra atacar. Fazendo maior pressão no cara. Pô, você tem que fazer, senão, se você não fizer isso aí, acabou tudo. Exatamente, só que aí eles conseguem impedir o ataque. Sim. Impediram o ataque, só que o que aconteceu? O Putalos falou, ó, você me falou a senha, sai daí. Exato. Sai daí, porque o Gravik tava esperando esse ataque. Aí a Gaia entra, sobe numa moto, sai no meio da mata, dirigindo uma moto sem ligar o farol. Habilidade incrível. É. No meio do breu, sem farol. E aí para o carro, né, o carro liga o farol, ela cai. E aí era o Gravik. Isso. Aí o Gravik pergunta, nem pergunta, já sabe, né, que foi ela que dedurou a senha, porque são poucas pessoas que sabiam a senha. E ela ainda tenta acusar outro, tenta dar uma lobateada ali para ver se salvava, só que o Gravik falou, não, 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 foi você. E atira nela. Então, não dá para saber, será que ela morreu, cara? Cara, então, o será, será, é essa série, entendeu? É verdade. Essa série, ela tem, ela abre o espaço para tudo, o personagem depois voltar, não ser o personagem ali, entendeu? Ou não morrer, essa série, ela abre tudo isso. Aí a gente volta para casa de Nick Fury. Volta para casa de Nick Fury, aí a Priscila, esposa do Nick Fury, pega, vai até um banco, ela atravessa a cidade inteira, vai até um banco, entra no cofre de um banco e dentro da caixa que ela tira do cofre, ela tira uma arma. Sim. Longe para guardar a arma, né? Nossa, como é que é prego? Por que que não podia ter deixado a arma no quarto? Era mais fácil, né? Mais fácil, numa biblioteca fake, né? É, mas tudo bem, quando ela pega a arma, ela recebe uma ligação. E aí nessa ligação, é o Rhodes que fala, eu quero encontrar com você em tal lugar. E aí ela fala, mas eu preciso falar com o Gravy, que ele fala, não, não, vamos se encontrar. E aí termina o episódio. Você já tinha mostrado que ela era uma Skrull, né? Sim. Agora precisa entender o quanto o Nick Fury sabe disso, né? Sim, exatamente. Porque eu acho muito difícil o Nick Fury, sendo o Nick Fury, não ter percebido alguma coisa com a esposa. Claro, já deve ter armado um plano B ali. Exatamente, então... Ou ele pode ter mandado até alguém... Isso que é legal da série, ele pode ter mandado um Skrull aliado para fingir que era ele, para ver como ela... Tudo pode acontecer, é por isso que eu gosto dessa série. É, e assim, o componente do mistério, ele está sendo muito bem colocado nessa série. Muito bem feito, muito bem feito. É, a série consegue manter o nível da espionagem, um clima de tensão aí colocado, bem legal. Tirando a lutinha fake ali, bem... Lutinha feia. Bem ruizinha. Mas a série está conseguindo aí deixar a gente curioso para ver sempre o próximo episódio. Bom, a gente vai entrar no quarto episódio. Eu torço pelo menos para um máquina de combate aparecer, né? É, precisa. Rhodes aí de máquina de combate, para tentar pelo menos trazer um visual ali para fazer uma associação. Mas vamos esperar, galera. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a este episódio. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.